DJ DOS A BRITAR Só uma coisa que eu vou falar Sempre usando as putas pra elas não me usar Só uma coisa que eu vou falar Sempre usando as putas pra elas não me usar Só uma coisa que eu vou falar Sempre usando as putas pra elas não me usar Vai no chão, diga o pão Batendo com a bunda no pau de favela Vai no chão, de copão, batendo com a bunda no pau de favela Quem é ela? A tal da Gabriela Cadela Quem é ela? A tal da Juliana Cadela Aquela que senta, que senta, que senta, que senta, que senta, que senta apertando o caché Chama as amigas pra ir pro baile e ficar louca e quer foder Chama as amigas pra ir pro baile e ficar louca e quer foder Tentar meu pirô até amanhecer Tentar meu pirô até amanhecer DJ do Zabr Vai, 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 vai É, me ajuda, tá Essa é mais uma do canal do Sat Que momento hein Sat Bombô Arriscadíssimo Tá